Quanto tempo dura o adestramento? Aí pergunta recorrente de várias pessoas que tem essa dúvida e não sabem quanto tempo que dura o adestramento de um cachorro, tá? Então nesse vídeo eu vou te revelar o tempo necessário que um cachorro precisa pra ser adestrado, certo? Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo... Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo aí, já curte aí e já compartilha com alguém que também precisa ver esse vídeo. Vamos lá então, sem delongas, sem segredos, o adestramento é pra vida inteira. E eu já já te digo por que que é pra vida inteira. Porque olha só, a gente acha que o cachorro é um robô ou que quando a gente contrata um adestrador ali a gente vai estar inserindo um botão no cachorro e a partir desse momento a gente vai apertar nesse botão e a partir dali esse cachorro vai executar tudo aquilo que a gente manda. E não é bem assim, né? Estamos falando de um animal, um ser vivo e pra termos um cachorro obediente a gente precisa modelar esse comportamento. E como é que a gente modela esse comportamento? Através do ambiente, né? Do manejo do ambiente desse cachorro. Através de treinamento e através de regras e limites. E como a gente vai fazer isso? Através do adestramento. Então as pessoas acham que ali eu vou contratar um serviço de adestramento ali e por volta de três meses esse cachorro vai estar adestrado e nunca mais vou precisar fazer nada. Não é bem assim que funciona. A gente vai ter que seguir todo um passo a passo, por óbvio, pra iniciar o adestramento desse cachorro e pra iniciar uma comunicação básica, né? E por isso que eu falo da importância da gente treinar a obediência básica com o cachorro. E após isso, nós vamos ali, através do nosso dia a dia, né? Cobrando esses exercícios de obediência básica, certo? Então assim, se você contratou um serviço de adestramento ou se você começou a adestrar o seu cachorro, já começa a ter em mente que você vai ter que treinar todos os dias. E quando eu falo treinar todos os dias, não é pegar seu cachorro e levar pra um campo de treinamento, ou pra um centro de treinamento, e treinar ali a obediência, não. É um simples dia a dia ali, você viu que seu cachorro tá com desvio comportamental, você vai redirecionar ele pra aquilo que você deseja. Ou seja, a gente redireciona pra aquilo que a gente ensinou. De novo, a gente ensinou pra do cachorro, certo? Então o adestramento se baseia muito em comunicação, em uma comunicação clara, onde o cachorro vai entender realmente aquilo que o dono tá pedindo do cachorro, beleza? Mas enfim, ali, quando a gente começa a adestrar o cachorro, né, em 7 dias, falando em tempo agora aqui, quando quem... Vou falar diferente agora, em quanto tempo começa a ver um resultado através do adestramento? Essa seria a pergunta certa a se fazer, hein? Então assim, quando a gente começa a treinar o cachorro, em 7 dias a gente já começa a ver um resultado, um reflexo no adestramento. 7 dias. Em 7 dias que você começa a treinar a obediência básica, seu cachorro já vai ter uma resposta muito boa aos comandos básicos de obediência. E quais são esses comandos básicos de obediência que eu devo ensinar com o cachorro? Esse é assunto pra outro vídeo, hein? Então fica ligado aí aqui no canal, que logo logo eu vou postar um vídeo referente a quais são os comandos principais que um cachorro deve ter, beleza? Continuando aqui então. Em 7 dias o teu cachorro já tem uma resposta bacana a um treinamento. Em 30 dias, seu cachorro já dá uma resposta que você nunca tinha visto na sua vida. É um negócio fantástico, realmente. Tudo que você manda ele executa, certo? Mas por muitas vezes o cachorro vai estar dependente ainda de alguma recompensa. Lembre-se, não é somente petisco que eu estou falando aqui. Recompensa é tudo aquilo que o cachorro deseja. Ou seja, a gente tem que começar a entender a mente do nosso cachorro pra entender o que é recompensa pra ele, certo? Porque por muitas vezes a gente acha que eu comprar um biscoitinho diferente eu vou estar dando uma recompensa pro meu cachorro quer. Mas ao longo dos dias, ao longo aí dos anos, né? O seu cachorro vai mostrando pra você o tipo de coisa que ele gosta. Então a gente vai começar a usar as coisas que ele gosta pra poder treinar ele, certo? Então assim, de fato, de fato nós vamos ter um cachorro adestrado após aí uns 6 meses praticando todos os dias. Aí de fato o cachorro realmente entende. Por óbvio, a gente tem que seguir um passo a passo correto. Não adianta nada a gente pegar e começar a treinar o cachorro com algumas coisas que eu vi na internet e achar que aquilo vai ter resultado. Não. A gente tem que seguir um método, a gente tem que seguir uma técnica comprovada e que realmente vai conseguir treinar o seu cachorro, certo? Então, por fim, pra gente ter um cachorro realmente treinado, adestrado e que entende tudo, em torno de 6 meses. É algo que muitas vezes a gente precisa ir pra mudar algum comportamento do cachorro. Principalmente esses comportamentos que são mais latentes, que são esses comportamentos que chamam mais atenção, né? Por exemplo, reatividade, agressividade, latidos excessivos, né? Aqueles distúrbios comportamentais que são bem chamativos, digamos assim, né? E que normalmente as pessoas detestam, querem repelir esse tipo de comportamento, né? Então, assim, pra gente eliminar, de fato, né? Um comportamento inadequado do cachorro é através aí do adestramento e ao longo do tempo. Não adianta nada achar que você vai treinar uma semana, um mês, que vai ter um resultado. Não, a gente tem que passar treinando aquele cachorro ao longo do tempo. Principalmente, né? Aqueles cães que chegam na residência, né? Onde já tem outros cães. Onde pode ocorrer algumas brigas, alguns conflitos entre esses caninos, né? Esses canídeos ali, entre esses cães. E pra gente eliminar, de fato, isso, a gente vai precisar um tempo, né? Primeiro, pra entender os cães, por que que isso tá ocorrendo. E treiná-los próprio, né? Treinar a obediência básica, treinar alguns comandos básicos ali, né? E começar a impor as regras e limites pra esses cães, né? Realmente, a gente tem que impor. Acaba se tornando um, digamos assim, um treinamento meio que militar, né? Onde a gente vai ter que ter horário pra esses cachorros comerem, vai ter que ter horário de passeio, vai ter que ter horário de treino, né? E esse treino que eu falo é sempre do treino da obediência básica, que é de extrema importância, certo? Mas, enfim. Então, assim, são essas as respostas pra essa pergunta. Quanto tempo que dura um adestramento? Ele dura a vida toda, porém, a gente começa a ter resultado a partir do sétimo dia de treinamento, tá? Em 30 dias a gente já começa a ter um resultado bem melhor, né? E assim por diante, a gente vai cada vez mais melhorando o comportamento, porque a gente vai ter que treinar todos os dias. Mais uma vez, quando eu falo treinar todos os dias, não tô falando pegar o cachorro e levar pra um centro de treinamento. Não. É no dia a dia ali, a gente insere alguns treinamentos, alguns treinamentos básicos, simples, que a gente consegue fazer todo dia, né? Isso é outra coisa muito importante, né? Que você tem que levar pra sua vida. Não tente inventar alguma coisa diferente pra treinar o seu cachorro. Não. Faça aquele básico que funciona. Aquele básico que você consegue fazer todos os dias E treinar de fato o cachorro pra ter um cachorro comportado. Certo? Então, fechou então? Se você gostou desse vídeo, já deixa nos comentários aí o que você achou. Se você concorda ou não, né? E já manda pra alguém que você acha que desse desse vídeo. Fechou então? Até mais. Bons treinos. Tchau.